Notícia urgentíssima para todos os aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal, através do INSS, está convocando 4,3 milhões de aposentados e pensionistas que não conseguiram fazer a prova de vida para fazer a sua declaração. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer e para você saber se por acaso você está nessa lista e se você pode perder o seu benefício nesse ano de 2024. O Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, está convocando 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova de vida anual. Calma que eu vou te explicar, mas a prova de vida não era de forma automática e etc? Calminha que eu vou explicar e dar os detalhes do que está acontecendo para você. Cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo desde o início de 2023, a partir de cruzamento de dados, conforme eu já gravei e expliquei em vários vídeos aqui para a gente. O titular precisa fazer ele mesmo a prova de vida, caso o astreamento, esse cruzamento de dados, não tenha sido suficiente para comprovar que o aposentado ou pensionista está de fato vivo, tá? Essas pessoas se enquadram nos casos em que o INSS não consegue fazer comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados. Por conta disso, é enviado uma mensagem, uma notificação por meio do aplicativo Meu INSS, é enviado também uma ligação ou uma notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada e também até uma ligação através do 135. Se mesmo assim, durante todo o período, você não realizou nenhuma ação e foi suficiente para o INSS entender que você está vivo, te mandaram notificação pelo aplicativo, te mandaram notificação através do banco e ligação e você ainda não resolveu, como tem acontecido aí com essas mais de 4,3 milhões de pessoas, elas terão que comprovar que estão vivas e se estão nascidas entre os meses de janeiro e março, tá? Então, essas pessoas são apenas aquelas pessoas que são nascidas entre os meses de janeiro e março que o INSS não conseguiu fazer a comprovação de vida. Dessas 4,3 milhões de pessoas, 3,89 milhões já foram notificadas de acordo com o próprio INSS desde o mês de fevereiro. Os segurados que receberam a notificação devem acessar o aplicativo Meu INSS ou o banco onde recebe o benefício para realizar a prova de vida. Passados 60 dias após a notificação via Meu INSS ou através da central do 135 ou através da conta bancária, não havendo comprovação de vida, o pagamento pode ser bloqueado, é o que diz aqui a notícia. Mas eu quero trazer um acréscimo aqui, uma novidade dentro dessa notícia é que o governo federal divulgou que neste ano de 2024 não fará nenhum cancelamento de benefícios do INSS, aposentadorias, pensões, por falta de prova de vida. Mas ainda assim, mesmo sem a chance de você ser bloqueado neste ano, se você receber uma notificação, o ideal é que você procure fazer a sua prova de vida. Se você não consegue fazer pelos meios digitais, dá uma ida no banco que faça da forma tradicional. O que vale hoje como comprovante, como prova de vida dessa forma que é válida desde 2023 e que trouxe muito conforto para os aposentados e pensionistas? Vale acessar o aplicativo Meu INSS, vale também atendimento em alguma agência bancária da Previdência Social, receber pagamento do benefício com biometria, fazer empréstimo consignado também vale como prova de vida, fazer atualizações do Cade Único, além disso, segurados podem realizar prova de vida presencialmente em unidades do INSS ou através das agências bancárias. Por isso, se você tirar uma segunda via de um documento, isso vale como prova de vida. Se você, por exemplo, tirar um documento novo, se você votar nas eleições, alguns tipos de consulta no SUS, tudo isso vale hoje como prova de vida, porque o INSS está fazendo esse cruzamento de dados. Antigamente, a renovação das senhas ou a prova de vida acontecia anualmente nas instituições bancárias pagadoras do benefício. O procedimento era presencial com a apresentação do documento de identificação e com foto a um funcionário ou então feito por biometria nos terminais de autoatendimento. Agora, cabe ao próprio INSS utilizar as bases de dados de órgãos, entidades e instituições mantidos ou administrados pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privados para checar se os segurados estão vivos. Isso é feito com o cruzamento de informações. A prova de vida para servidores públicos federais, nativos e pensionistas da União é feita somente nos aplicativos gov.br ou na agência bancária, onde o pagamento é realizado. Resumindo a nossa notícia, o governo federal está na busca ativa de mais de 4 milhões de beneficiários do INSS que nasceram entre os meses de janeiro e março e por meio dos cruzamentos de dados não conseguiu-se ter as informações necessárias para provar que essas pessoas estão vivas. Mas calma, calma, calma. Antes de ter o benefício bloqueado, apesar de que esse ano esse benefício não vai ser bloqueado, mas se você quer regularizar a sua situação, você vai receber, caso você seja uma dessas pessoas, uma notificação pelo BAM, pelo aplicativo Meu INSS ou então através de uma ligação telefônica. Se você não recebeu nenhum tipo de notificação, pode ficar tranquilo, porque isso quer dizer que a sua prova de vida está ok, você está em dia. Agora, se por acaso você receber uma dessa notificação, você tem 60 dias para procurar o INSS e fazer a sua prova de vida ou através de alguma ação que sirva aí como prova de vida ou indo no método antigo, indo até uma agência bancária fazendo aí a sua prova de vida, tá bom? E eu trouxe o extra falando que o governo divulgou que esse ano não fará nenhum tipo de bloqueio no INSS por falta de prova de vida. Mas fica que o conselho, mesmo que esse ano não seja bloqueado, deixe em dia a sua situação como INSS para que o ano que vem você não corra o risco de ser bloqueado e para que você não tenha nenhuma surpresa na hora de receber o seu benefício. Estou recebendo perguntas aqui sobre a antecipação do INSS do pagamento do 13º, tá? Foi antecipado, o pagamento vai ser feito entre os meses de abril e maio, 1ª e 2ª parcela, seguindo o cronograma normal. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa antecipação do 13º das aposentadorias e também das pensões do INSS. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com a galera. Obrigado pela sua companhia, todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Até o nosso próximo encontro, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho